Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje nós estamos aqui para falar de um ícone, um ícone da arte portuguesa, Rafael Bordalo Pinheiro. Bordalo Pinheiro nasceu em Lisboa, Portugal e sua relação é com a Academia Real de Belas Artes de Lisboa, onde estudou. O nome Rafael Bordalo Pinheiro, ele era um proeminente ceramista, escultor e ilustrador do século XIX e ele deixou um legado duradouro na história da arte e da cerâmica, até a cerâmica como caricatura. Sua notável contribuição para a estética artística cultural é inegável e tem tido um impacto profundo da arte e da decoração no mundo. A importância da arte de Bordalo Pinheiro transcende o âmbito meramente estético. Suas criações pioneiras introduziram uma abordagem inovadora e ousada na cerâmica, fundindo elementos da natureza com comentários sociais e humorísticos. Esse estilo distintivo não apenas quebrou as convenções tradicionais da cerâmica, mas também provocou reflexões sobre a interação entre a humanidade e o meio ambiente. Bordalo Pinheiro foi um precursor no uso da cerâmica como meio de expressão artística, como crítica, comunicando mensagens culturais e sociais por meio das suas peças. Além disso, Bordalo Pinheiro desempenhou um papel fundamental na preservação da tradição artesanal em Portugal. Sua dedicação à cerâmica tradicional e seu foco em elementos naturais contribuíram para a continuidade das técnicas e dos estilos ancestrais. Ele elevou a cerâmica de utilidade cotidiana a uma forma de arte verdadeira, demonstrando que a beleza e a funcionalidade poderiam coexistir harmoniosamente. O impacto global das obras de Bordalo Pinheiro também é notável. Suas peças únicas e distintas encontram-se no lugar nas coleções de arte e museus em todo o mundo. Além disso, sua influência é visível em muitas áreas, desde o design de interiores até a moda, inspirando artistas, designers e criativos contemporâneos. É inegável que Bordalo Pinheiro, da terra dos azulejos portugueses, ocupou um lugar singular na história da cerâmica. Sua ousadia, originalidade e visão artística moldaram a maneira como podemos e percebemos a cerâmica como uma forma de expressão, trouxeram a tônica, as suas, as mais profundas reflexões entre a arte, a natureza e a sociedade. Ele é especialmente conhecido por ter criado a famosa figura do Zé Povinho, um personagem que se tornou símbolo icônico do povo português e da crítica social. Bordalo Pinheiro também é lembrado por suas peças de cerâmica, como pratos azulejos, estatuetas, muitas vezes incorporam elementos da cultura e da natureza portuguesa. Uma curiosidade é que ele participou em 1876 da Exposição Imperial de Belas Artes, da Academia Imperial de Belas Artes no Brasil. Resta falar que tudo começa em Caldas da Rainha, onde Bordalo e vários outros grandes nomes surgiram para a porcelana portuguesa século XIX, século XX. É interessante que a cidade de Caldas da Rainha depois resolveu homenagear, essa é a curiosidade do vídeo, resolveu homenagear Bordalo Pinheiro, criaram a Rota Bordaliana e além disso, na cidade criaram várias esculturas dele, aquele gato maravilhoso, fantástico, várias esculturas dele em tamanho gigante, onde as pessoas passam e convivem com a obra de Bordalo Pinheiro aumentada. Ele faleceu em 23 de janeiro de 1905 e seu legado permanece vivo, continuando a inspirar gerações e a enriquecer a cultura global por meio da famosa cerâmica e azulejaria portuguesa. O meu nome é Paiva Frade, espero que tenha gostado desse vídeo sobre essa incrível criatura que foi Bordalo Pinheiro, Rafael Bordalo Pinheiro. Se gostou, já sabe, né? Curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Galeria Paiva Frade. 30 anos de arte.